No desespero, toma conta após a Bia do Brás arrancar a orelha do Matheus no São João da Thai. Meus nobres, dia 6 de junho acontecerá o famoso São João da Thai. E lá já está presente vários influenciadores, dentre eles inúmeros BBBs. Como a Bia do Brás, o Matheus, o Marcos e outras personalidades, como o Raquel. Nessa resenha toda, nós sabemos muito bem que a utilização de filtros ali para esconder linhas de expressões e para que as pessoas venham se apresentar diante da internet com uma aparência melhor faz toda a diferença aí no momento do flash. Vai me dizer que você nunca utilizou nenhum tipo de aplicativo para melhorar aí a sua pele. Então, meus nobres, uma das pessoas que é viciada em Photoshop é a Bia do Brás. E ela acabou postando uma foto ao lado do Matheus. Só que ela utilizou tanto Photoshop na sua foto que ela acabou arrancando a orelha do Matheus, do Bar Matheus. Com isso, vários internautas acabaram reagindo ao acontecimento. Ele que tem uma orelha um pouco mais assim, a famosa orelha de abano, quase que perdeu um pedaço da mesma aí para o Photoshop. Mas calma, gente. Está tudo bem com o Matheus. Está tudo bem com a Bia. A única coisa que aconteceu foi um exagero no Photoshop, no qual a orelha do pobre coitado quase foi arrancada. E você, meu nobre? Você, moça? Teria coragem de utilizar, gente, esse excesso de Photoshop para parecer muito mais jovem? Ou realmente daria uma equilibrada? Apenas para dar uma suavizada. Você acha que a Bia exagera? Eu acredito que ela é o exagero. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Já compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Já compartilhou? Já compartilhou? Tamo junto e eu fui.